Aê, 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 chegamos em Campinas, hoje eu tô bem maluquinho já, tô um pouco doido hoje, já tô um pouco maluco, tem maromba filhote? Uma, duas, três, quatro, tem maromba, suave mano, é o gominho pai, como eu posso falar sem parecer constrangedor, que bomba tu usou? Eu não uso parça, eu sou natural, o cara é natural, o cara é natural mano, é água, você quer ver algo natural filhote? Marbão, faça a dieta irmão, faça a dieta, água de Campinas mano, sabe o que é a minha dieta? Ah, fala mesmo, água e xeré, você no palco, é, eu quero você no palco também, é isso aí, é isso aí, eu nem sei o que é, é isso aí, eu vou trair muito hoje, é, que foi? É, você é tiktoker? É tiktoker? Então, meu conteúdo é simples e fácil, ó, vou explicar diretamente meu conteúdo. É tiktoker, ó, tiktoker, ó, meu conteúdo é simples, eu vou te beijar agora e vou ganhar 10 dólares. Por que que você ganha 10 dólares e eu não? É meu trabalho, tipo, tu ganha o poder da fama, o beijo, o meu beijo te passa um pouco do poder da fama. Não, não quero, obrigada. Tá muito cirida, baby, tá beijando muito anônimo, tá acostumada a beijar anônimo. Não, eu não tô acostumada, eu só beijo casados, mentira. Ixi, 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 o cevinho só então. Pronto? Não gravou, não gravou. Não, os caras passaram na frente ali, ó. Não vai. Não, foi muito forte, foi muito forte. Você beijou meu nariz. Não vai. Pronto? Ela beija igual a minha ex. Pronto de flechinha. Ixi, vai aparecer também, filhota. Você tem o cabelo da minha ex. Mas é foda, né, velho? E vai, Corinthians! Eu quero pegar ela e... Esse é o poder da minha fama, poder da fama nível 2. Agradece nós, agradece. Eu amo meus fãs, eu amo esses fãs, eu amo. Tu dá em cima de tanta mulher casada, que assim que começou a entrevista, o cara já puxou a mina dele. Os caras tão acostumados com isso. Que eu não vou apagar aquele vídeo, é brincadeira, não é não, vida? É verdade. Ah, você de novo, eu te encontrei, né? Mas a gente nunca se viu. Não? Nossa, então eu tô encontrando o amor da minha vida hoje, então. Essa foi boa, mas eu namoro. Você namora? Namoro. Posso te dizer uma coisa também? Pode. Eu namoro. Ô, louco! Eu amo trair! Ah, não, é feio, trair não pode. Foi mal, com climão, né? Com climão. Onde é o teu namorado? Tá por aí, eu tava... Tá beijando outra! Cadê o Kili? Oi! E aí, tudo bem? Prazer. Que? Você quer beijar? Ah, não sei linda. Então, você sempre vem por aqui? É... Eu sempre vim por aqui, é o meu melhor dia aqui. É... Tchau! Já pegou famoso? O quê? Já pegou famoso? Não. Ele é famoso, tá? Esse cara é famoso, tá? Ah, mas eu não iria pegar só por ser famoso. Mas ele é famoso. Ah, parabéns pela sua fama. Porque tu não é interessante, né? Ele é bom, tá? Ele é bom. Parabéns pela sua fama, tá bom? Parabéns. O carinho dos meus fãs é muito bonito, sabe? Me emoçando, tipo... Tá muito bom o carinho dos meus fãs, sabe? Gosto muito. Tá bom. Que eu trairia ela, é brincadeira. Fala aí, pai. Fala aí. Ele tá fazendo conteúdo, mano. O cara nem tá... Ele é bom. Ele é bom. É o porê da fama, pai. Não tem culpa. Pai, tô trabalhando, pai. Tô trabalhando. Quero ser o beijo. Já te encontrei três vezes, já. Três vezes. Toca aqui. Não tá o cara dele, não. Pai, não vou postar mulher casada, pai. Fica suave. Pai, fica suave. Não, eu não tô vendo. Não, não, pai. O quê? Eu dou em cima de mulher casada. Eu? Olha meu olho. Olha meu olho. Você acha que eu dou em cima de mulher casada? Assim, eu acho. Opa, vida. Tudo bom? Oi. Tudo bom? Solteira, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Falei de ser o bolero da minha fama. Tá namorando, né? Eu tava vendo o seu vídeo hoje. Mostrei pra ela. Falei, esse moleque é foda. Esse é o bolero da fama. Esse é o bolero da fama. Eu vi você beijando duas mina. Não, não. Não, não, não. Eu tô mais louco que o Batman, caralho. Esse é o bolero da fama. É o bolero da fama, rapaz. Vou ativar o poder da fama. Poder da fama! Nível 3! Corta, corta. E aí? Me deu ruim. Você quer me querer? Escolhe outra que eu vou mostrar. Escolhe, escolhe. Pai, o que você tá me deixando mal? O que você não tá jogando mulher no meu peito? É brincado. Pegou pedreiro? Hã? Pedreiro? Sou pedreiro. A gente fica. Vocês são namorados? A gente também fica. A gente também fica. Combinoso. Quatro é pai, hein? Eu sou ciumenta. Eu também sou ciumenta. É só fechar o olho que ninguém vê. É só ele. Vem, pai. Se elas fizeram, a gente vai fazer. Vem. E aí, meninas? Tudo bom? Tudo bom? Teu olho é azulzinho, né? Nunca peguei uma mina de olho azul. Eu queria muito te beijar. Eu tô meio namorando. Quase namorando. Eu também namoro. Tá horrível! Não, tá horrível melhorar. Ó. Não entendi por que você correu. Dá pra fazer um mu-walking. Gostou do mu-walking? Oi? Mandei logo um mu-walking. Eu não ouvi. Quer me beijar, não? Beijar você? Você? Porra da fama! Vai, amor. Vai, vai. Vai, cara. O que temos que fazer? All right. Get you with my... Aprendeu? Quê? Cê viu o mitando ali? Deitou, p***a. Deitou, deitou, deitou. Gostei da dança? Obrigada. Como é que faz? Mais ou menos? Tipo, como eu posso dizer? Essa dança lembra minha ex. Pô, não, amigo. Ai não, ai não, ai não, ai não. Quer me beijar não? Aqui é meu lugar preferido. Cê pode retirar? Deitinado. Entrevista o Pinto, p***a. Entrevista o Pinto. Arranjando a mina pro Pinto. No vídeo. Vi seu vídeo hoje, p***a. É nóis, p***a. Uma botada. Só botada. Botada. É botada. É botada. Botada. Já beijou o famoso? Já. Quem? Quanto seguidor ele tinha? Não sei. Um milhão? Nossa. Um milhão? Não. Eu tenho mais, então eu sou mais famoso. Viva a monogamia! Yeah. Yeah. Viva a minha ex! Yeah. Eu sou eu. Eu não quero mais. Igualzinho a minha ex. Até o jeitinho de mulher brava. Adoro mulher brava. Então a gente faz. Rau! Rau! O bagulho é o seguinte. Vou te beijar agora e te dar um pouco de poder da fama. Eu? É. Mas eu tô de boa, amor. Minha amiga tá. Tô de boa também. Vou te dar um pouco de poder da fama. Tô de boa. Quer a minha vida? Tem nada aqui não, né? Não tem droga. Tá namorando as duas, hein? Tomara que terminem. Meu, Felipe! Foi mal, foi sem querer. É que saiu em voz alta. É pensamento. Beijo, fico da Viu. Beijo aí. Ela queria, ela queria. Vai, beija ela aí, vai. É minha namorada mesmo? Nossa, o poder da fama, cara. Vai, beija aí. Você quer? Eita, não, 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 não. Ó, viado. Pode tirar uma foto, Fizão? Entra no meio aí, parceiro. Seria um triplo, nós três? Deus, Felipe! Vai, tira aí, tira aí. É que eu sou famoso na internet. Oi? É que eu sou famoso. Ai, sim. Gostei da dancinha ainda. Nós só tá jogando aqui, mas nem sabe o que nós tá fazendo. Eu também tô perdido já, pai. Namorado, vocês aí? Vai fazer três anos já, 23 de fevereiro. Três anos, pai. Muito, né? Eu espero nunca na hora de largar, né? Dá, tá na hora. Larga, larga ela aí. Termina, termina agora. Amor, três anos é muito já. Termina, termina, pai. Termina. Vou largar agora. Não me pede casamento. Termina, pai, termina. Aí, ó. Terminou com você. Agora você vai ter que procurar outro. Aí mora, né, pai? Casamento hoje em dia não tá por nada, papai. What's your name? My name is Filipinho. My name is Shulia. How are you? I'm five. I'm five, thank you. O que você ia me beijar? Mais fica bravinha, quando eu gosto. Troca essa música! Troca essa música! Odeio essa música. Eu também. Essa é a música da minha ex. A tua ex é essa? Sempre quando eu ouço essa música eu lembro dela. Quer me ajudar a esquecer dela, não? Não. Hoje eu quero trair minha namorada! Hoje eu quero trair! Ah, você é famoso! Só. Você tem internet em casa? Não, você pode ver na 4Rail aí. Tem internet? Tem TV? Então um dia você vai me ver. Você pagou a internet do mês passado? Hã? Você pagou a internet do mês passado? Você tá me chamando antes de ir? Então você vai me ver. Logo logo. Nunca beijei uma loira. Que bom. Que essas... Que essas minas não rendem é brincadeira. Que essas minas não tem de carisma é brincadeira. Já treinou com o Toguro? Que isso é um... Que ele não me joga no 15 de Piracicabra. Nunca beijar uma mina alta. Bora! Ali ó... Ali tem uma... Não, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. É pra tu me beijar. O que? Olha aqui! Fala comigo. Eu vou ser famosa. Fala pra mim. Você é famoso aonde? Manda um beijo pro teu namorado aí. Manda um beijo pro corno. Meu namorado? É. Não, pro corno, pro corno. Pra quem? Pro corno. Pro gordo? É. Beijo gordinho. Love you. Não, tomei o fora. Ela não pega famoso. Vem com o pai que o pai vai pegar uma mina. Pega ela, vai. Posso me dar um beijo? Meu nome é Todiboa. Deixa eu te dar um beijo. Vem comigo que eu vou pegar uma mina. A de que hoje? Anja. Ai, mas eu não perdi. Pede o celular e ia dar muita viu se você perder o celular. Pois é. Tá solteira? É. Tá solteira? Tô. Não, nunca beijão magia, sabe? Quer beijar não? Beija. Foda da fama! Eu já beijei umas 20 já. Ah! 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 É a risada da f... Eu tô com fome também. Ah! Ah! Não acredito que você tá aqui. Esse é o porão da minha filha. Fala pra elas que eu sou famoso aí, pai. Fala pra elas que eu sou famoso. Ele é famoso? Ele é famoso? Ele é famoso na verdade. Nunca beijei duas gêmeas. Também não dá mais. Não, não. Também não. Mas eu não queria vocês, rapaz. Hoje eu vou trair minha namorada todo dia. Não, ela é minha namorada. Todo dia! Ela é minha namorada. Tua namorada? Minha namorada. Minha namorada. Quanto tempo? Um ano. Um ano. Antes de ontem? Eu comecei antes de ontem e terminei logo em seguida. Não, mas ela... Mentira! Eu também tenho um ex pra superar. Antes de ontem fez um ano. Você não ficou com ninguém mais, né? Não. Não, porque você tá namorando, né? Se você tá vendo esse vídeo, eu te amo. Ixi! Ixi! Você viu o que ela falou? Não. Não ouvi. Ela falou. Vou traduzir em inglês. Se meu ex estiver assistindo isso aí, eu te amo. Que que é isso? Não. Posso te avecar ela, não? Pode. Ô vida, vamos se beijar? Eu sou fiel ao meu ex. Eu tenho um beijo do teu ex. Pode ver. Você não tem. Tem, quer provar? Ele é fiel a mim. Eu tenho um beijo do teu ex, eu posso te provar agora. Não! Não! Quer ver? Que teu ex tá te botando chip? Vai te botando! Ó a gritaria! Olha a gritaria! Você tá gravando? Sim ou não, Matheus? Matheus? Matheus e ela namora. É, a gente tá namorando. Ela é linda essa menina atrás dela. Se você quiser namorar com ela, eu vou namorar. Posso namorar? Pode. Quer namorar com ele? Não, amor. Tem certeza? Eu sou fiel. Vida, só um selinho vida. Não, mas olha... Ele vai fechar o olho. Ele vai fechar o olho. Olha isso. Fecha o olho. Você não ser corno. Vai vida, ele não vai ver. Vida, pode dar vida. Eu deixo. É carnaval, só hoje. Carnaval, só hoje. É o Filipinho. É o Filipinho. Ele é famoso. É muito bom que os caras emprestam a namorada. Não, não tem problema. Eu não ligo pra fama, nem dinheiro. Você tem que ligar, né? Eu vou sair no YouTube. Tá pegando muito anônimo, hein? Ele é famoso. Ai, merda. Meu ex vai ver. Aquele corno! 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 O ex dela é corno! Corno! Vamos lá jogar em duas minas e fechar com a trinta. Vou botar a mão aqui. Tá teavecando ele aí? Hã? Ele tá teavecando? Qual que é a mentira que ele tá falando? Você tá filmando? Aham. Você tá filmando? Você vai postar onde esse negócio aí? Toda a plataforma do Brasil. Qualquer plataforma? Marca aí, então. Pra render, pra render, pra render. Beijão anônimo! Beijão anônimo! Beijão anônimo! Beijão anônimo! Você não é famoso, velho? Cara, você beijão anônimo! Beijei um anônimo! Beijei um anônimo! E eu que sou famoso! É bem mais pra frente do que qualquer um que tá aqui. Demorou? Falou, rapaziada. Tamo junto! Vai lá, vai lá, vai lá. E aí, vida? Você é limpa? Não, tô de boa. Ai, porra. Chancelinho. Filma. Ó a boca de zero nove. Sou Guinness Fá, sou Guinness Fí, sou Guinness Fá, sou... Eita! 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 Que tá tão lindo! É só que turma ainda, hein? Me apaixonei. Nossa, também? Para. Você me olhou assim por quê? Já chegaram em mim com essa câmera aí. Você me olhou assim por quê? Foi seu olhar de pureza. Porque você é lindo. Ixi. Vem cá. Fazer nenhum esforço pra me beijar. Ah. Ah, então eu não quero. Só vou te beijar agora. Você é mais pra frente do que bico de sola de palhaço! Esse é o poder, porra! Sente o poder, sente o poder, pai! Sente o poder! Ah! Cadê? Esse é o poder da minha fama! Poder da fama! Cadê o poder? Cadê o poder? Sente o poder! Tô ligado no poder da sua fama, pô! Ativou hoje ou não? Vou encerrar meu show agora. Acabei de gravar, vou ganhar um milhão de views e ganhei um milhão de reais. Vai ganhar um milhão de views! Eita! Um selinho aí, você? Dá uma sua casada! De novo! Você não para, não! Você de novo! Você de novo! Gente, esse menino tá terrível! Ah, vida! Ele tá terrível! Vira, se você entender que eu preciso de beijo pra ganhar dinheiro, você vai entender, meu lado. Ah, você é famoso beijando as pessoas? É. Meu Deus! Meu Deus! Gostei muito disso aqui, lembra muito... Um selinho, pai! Um selinho, um selinho! Ah, só um selinho! Ela beija igual minha ex! Caralho! Só ex beija bem, né, mano? Porque eu já beijei ela, sei que ela beija bem. Traiu o namorado! Vou encerrar o vídeo por aqui. Acabou! Filipinho deu show! Campinas eu amo! Vou voltar mais aqui, hein! A mulherada tá soltinha! Tá, não, só tem...